Oi! Hoje eu vou mostrar um absurdo Melhorator pra voz. É um simulador de pré com compressão gratuito da J-HUD chamado Vocal King. Eu acho que você vai se amarrar. Vamos lá? Beleza, vamos pra instalação. Você vai no seu browser favorito. Você vai digitar no Google Vocal King Plugin. Você vai escorregar até o endereço jhudstudio.com. Ok? Clica. Se você não estiver já na página dos plugins, você clica aqui em Audio Plugin pra ter certeza. Mas no meu caso eu já estava na página. Pode ter vezes que ele vá pra alguma tela inicial. Aí você clica em Audio Plugin e você vai escorregar até o plugin da vez, que é o Vocal King. Que é esse aqui. Ó, de graça, tá? Ele diz até agora que está de graça, mas desde 2018, pelo que eu estou vendo aqui, eles não estão cobrando. Os outros são pagos, mas esse aqui, pelo visto, está de graça mesmo. E aí você clica em Download Windows ou Download Mac, dependendo do seu sistema. Quando você clicar no sistema operacional, ele vai baixar um arquivo compactado, o .zip. No meu caso, eu vou clicar aqui em Baixar. Depende muito do seu browser. Ele vai fazer o download. Beleza. Você vai extrair pra algum lugar com seu descompactador favorito. Ok? Já extraiu. Agora eu vou para o meu Explorer. Pasta Downloads. Tá aqui. Vocal King Windows Update V1 2. Windows, no meu caso, né? Você vai escolher qual sistema operacional é o Seriaper, 32 bits ou 64 bits. E entre VST2 e VST3, eu aconselho o VST3. Mas depende do seu sistema. Então, no meu caso aqui, 64 bits VST3. E ó, ele está com esse arquivozinho. Você vai ter que copiar esse arquivo para uma pasta VST que o Reaper lê ao iniciar. A mais manjada de todas. Ctrl-C. Você vai aqui no C2 pontos do seu sistema. Arquivo de programas. E aí, tem várias pastas. Mas uma principal aqui é VST Plugins. E aí aperta Ctrl-V. Eu não vou apertar porque o meu já está aqui. Eu já fiz a instalação. Já está nessa pasta. Está aqui o Vocal King e tal. Depois, você vai iniciar o Seriaper, certo? E aí ele já deve reconhecer automaticamente esse plugin. Mas se você reiniciar o Reaper e ele não reconhecer, você vai nas preferências. Ctrl-P. Você vai na aba Plugins VST. Rescan. E clica nessa primeira aqui. Rescaneie todos os caminhos de VST por novos plugins ou plugins modificados. E aí sim ele vai reconhecer o plugin. Ok. Estou aqui com o canal de voz. Vamos começar a dissecar esse plugin. Estou aqui com o canal de voz. Vamos dar uma rápida escutada. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Eu vou carregar então o plugin Vocal King. Ou o rei dos vocais. Está aqui. Vocal King J-Hud Studio. Só eu ligar. Vamos ver aqui o antes. Fala do sentimento. Fala do coração. Depois. Fala do sentimento. Fala do coração. Ele dá uma valvulada. E não é só o volume. Ele realmente dá uma comprimida gostosa no sinal. E os maiores knobs que você está vendo aí. Meio que nos direciona a usá-los. São os principais desse plugin. Um compressor de entrada. Um compressor de saída. E uma correção em dB. Porque quando a gente vai comprimir. Ele não só vai controlar os picos. Mas ele também vai aumentar o volume. A característica desse tipo de compressor aqui. E aí a gente vai precisar compensar na redução em dB. Para não clipar. Para não ficar demais. Então vamos fazer isso. Eu vou começar dando uma compressão aqui na entrada. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Pronto. A gente já anotou alguns clips. Porque comprimiu demais. Ficou vermelhinho aqui. Já vou precisar fazer uma redução aqui em dB. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Show de bola. Vamos colocar um pouquinho de compressão no final aqui também. Para ver como é que fica. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Show de bola. E é isso. Basicamente com esses três knobbs a gente faz todo esse estrago do antes. Fala do sentimento. Fala do coração. Depois. Fala do sentimento. Fala do coração. Massa demais. Agora vamos para os outros ajustes. A gente tem aqui um low cut. Ou seja, corte de graves. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Sem o corte. A gente tem um tight knit para deixar mais colado. Eu não gosto do tight knit no máximo. Mas um pouquinho pode ser interessante. Vamos acompanhar. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Por aqui. Yo, yo. Coração Alberto. Bas. A gente tem mais graves. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. A qualquer minuto você pode dar um duplo clique no parâmetro para voltar para as configurações de fábrica. Crispy. Ele vai dar um pouquinho de sujeirinha nos agudos. Fala do sentimento. Fala do coração. Foi demais. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Então, pode ser interessante um pouquinho de Crispy. A gente tem aqui quatro modelos de compressão barra saturação. Vai depender do estilo que você está utilizando. Vamos dar uma escutada nos quatro. Fala do sentimento. Fala do coração. B. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto. C tem mais grave. Fala do sentimento. Fala do coração. O D tem mais agressividade. Tem mais um drivezinho mesmo. Então, eu vou toglear entre esses quatro. Fala do sentimento. Fala do coração. É limpo mesmo. Com as mãos para o alto. Com Deus o coração. Coração. Realmente, então, se você quer algo mais leve, você vai no clean. Se você quer algo mais agressivo, você pode ir no B, C ou D. Vou deixar no C aqui, que foi o que eu mais gostei. Fala do sentimento. Fala do coração. Muito legal. Aqui em P Limiter, basicamente, você quer que essa compressão do pré de entrada, ao invés de compressão seja um limiter, aí você liga. Nesse caso, não quero, porque senão ele pode esmagar demais os transientes. Eu gosto realmente da compressão de entrada. E aqui é o contrário. Você quer que a compressão final seja limiter, justamente para não estourar, para não distorcer. Nesse caso, eu acho interessante de fábrica ele vem assim, porque é uma compressão que realmente vai segurar caso esteja limitando demais. Aqui a gente tem um bypass, se você não quiser controlar aqui, clicando na caixinha. E você tem ainda a opção de fazer uma doação para a pessoa que fez o plugin. Importante dizer também que esse plugin não consome praticamente nada. 0,4 de CPU, então é uma excelente alternativa para você mixar e até, quem sabe, para usar ao vivo, dependendo das configurações, do seu computador. E é assim que a gente utiliza o fantástico melhorador de voz, Vocal King da J-HUD Studio. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora. Agradeço aos queridos membros do canal que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Esse é o meu Instagram, está aí na tela. Quem não está no meu Instagram, está marcando bobeira, porque lá eu estou em contato com vocês todos os dias com conteúdos diários. Ainda tiro as dúvidas de vocês, que vocês deixam nas caixinhas de sugestões das DMs. É muito bacana. Espero vocês por lá. E quem gostou, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor dó do mundo. E quem gostou, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo.